Temos aqui um dos rapazes dos Mutantes, como é que você chama? Arnaldo. E o outro como é que chama? Sérgio e Rita. E a Rita. Primeira vez que vocês participam num festival de música popular brasileira, não preciso nem dizer que isso todo mundo sabe. Agora me diga, qual foi a primeira impressão de vocês, aquilo que deve ter sido talvez um choque quando o Gilberto Gil chegou e disse assim, quero vocês com guitarra elétrica pra participar do meu número no terceiro festival. Nós achávamos que dava certo mesmo. Ô cara de pau, ninguém caiu sentado pra trás? Ele estava no estúdio de gravação, nós estávamos fazendo a gravação da Nana, do Bom Dia, onde eles faziam, ele fazia violão, o irmão dele fazia guitarra. Aí eu não conhecia, o Rogério Duprá, que é o arranjador da minha música, virou e disse assim, olha Gil, esses são os Mutantes e tal, eles são bacanas e tal. Eu digo, aí que tal você usar o Rogério, o menino no arranjo? Vamos falar com ele? Vamos. Aí falamos com ele, ele diz, ô, que bacana. Bom, a verdade é essa, eu acho um grande valor no gesto do Gil e um grande valor no gesto do Caetano Veloso, o seguinte, que a gente deve somar qualidades e nunca dividir qualidades, a gente deve dividir os defeitos, que assim fica com menos defeitos, e somar as qualidades. Toda contribuição é útil. É o que eu digo todo dia, quer dizer, eu encontrei esses três jovens, dois rapazes e uma moça, são excelentes, excelentes instrumentistas, excelentes pessoas como sensibilidade, como percepção artística. Quer dizer, por que, de repente, eu vou me privar, entendendo, desse valor que está junto a mim, que pode contribuir para o meu trabalho e para o trabalho de todos? Acho besteira, então eu peguei os meninos meus e disse, vamos lá, e acabou. E foi um domingo no parque completo? Eu vou trazer o Roberto, porque eu morri de inveja, ele contou pela Jovem Pão uma piada, que eu exijo que ele conte aqui pela televisão Record. Não é piada, não, é verdade. É verdade? O que aconteceu? O ponteio foi desclassificado. Por quê? Porque não tem mais viola para tocar, o Sérgio Ricardo quebrou. Muito mais do que qualquer riqueza, conhecimento ninguém pode nos tirar. E é isso que nos dá certeza, é preciso educar, educar, educar. Também é nosso destino, e o Sérgio cumpre a sua vocação. Aqui tem qualidade de ensino, transformando pela educação. Tem futuro e oportunidade, nosso Sérgio tem tudo isso. Tem educação de qualidade, esse é o Sérgio e esse é nosso compromisso. Acreditar nessa transformação, educar, esse é o melhor caminho. Formando sempre novos cidadãos, são mais de 180 mil brasileirinhos. Tem futuro e oportunidade, nosso Sérgio tem tudo isso. Tudo isso tem educação de qualidade, esse é o Sérgio e esse é nosso compromisso. Tem futuro e oportunidade, nosso Sérgio tem tudo isso. Tudo isso tem educação de qualidade, esse é o Sérgio e esse é nosso compromisso. Tem futuro e oportunidade, nosso Sérgio tem tudo isso. FASCEL Vídeos FASCEL Vídeos Aqui o mundo assiste FASCEL Vídeos FASCEL FASCEL Vídeos FASCEL Vídeos FASCEL Vídeos